Preciso tanto conversar, falar de tudo o que aconteceu comigo Diz então, pode falar o que aconteceu que te deixou todo deprimido É sempre bom desabafar Lembra daquela mina que um dia eu te apresentei Lembra sim o que é que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem, tudo normal o homem se quer apaixonar Ela foi embora, sem mais nem menos do que o fim Mas dizem que ela chora, se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora, aposto que é um dia pra invultar Meu Deus, mas que demora Mais um, vamos gente, vamos embora Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Ai que saudade Daquela Eu amo Bem que eu notei Você veio estranho Não cabisbaixo Não cabisbaixo Ai que saudade Ai que saudade Daquela Eu amo Bem que eu notei Você veio estranho Não cabisbaixo São cabisbaixos sozinho num canto E quem gostou levanta a mão e bate palma